Chamou minha atenção Eu quero ter você pra mim Vem me namorar Vem colorir o meu jardim Vem matar o meu desejo No fogo do teu beijo Vem me incendiar Vou desvendar seus mistérios Meus sentimentos mais sinceros Tenho pra te dar A noite tem luar Te espero Só eu, você e o mar Te espero Tô louco pra te amar Te quero Eu te quero A noite tem luar Te espero Só eu, você e o mar Te espero Tô louco pra te amar Te espero Eu te espero Uh, 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 uh Olha os cor do mar Eu quero ter você pra mim Vem me namorar Vem colorir o meu jardim Vem matar o meu desejo No fogo do teu beijo Vem me incendiar Vou desvendar seus mistérios Meus sentimentos mais sinceros Tenho pra te dar A noite tem luar, te espero Só eu vou sem o mar, te espero Tô louco pra te amar, te quero Eu te quero A noite tem luar, te espero Só eu vou sem o mar, te espero Tô louco pra te amar, te quero Eu te quero A noite tem luar, te espero Só eu vou sem o mar, te espero Tô louco pra te amar, te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Bom pessoal, me chamo Alan Peter Sou natural de São Caetano do Sul Hoje residente no município de Limeira Bom, minhas influências musicais Ouço as músicas que acontecem aqui em São Paulo Rap, reggae, ouço música instrumental Ouço a música que acontece na América Latina Ouço a música que acontece na África Ouço muita música de rádio, muita música pop Eu preciso estar antenado basicamente com tudo que tá rolando no mercado Então eu ouço de A, Z, de Adoniram, Barbosa, Aziz e Top, tudo A música Olhos Cor do Mar eu compus em 2014 Foi uma viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, Cabo Frio Fiquei ali na beira da praia e tal, contemplando ali o pôr do sol E aí me veio essa inspiração de comparar o olhar de uma mulher com a cor do mar E aí fica sugestivo, será que o mar é azul, será que o mar é verde E aí nesse clima que eu tava lá, acabei compondo a música Olhos Cor do Mar